Olha, nesses 24 anos eu realizei o meu trabalho como senador, com muita alegria, felicidade mesmo, com o senso de meu dever cumprido, sempre chegando aqui no gabinete entre 7h30 até 8h30, 9h no máximo e continuo saindo daqui muitas vezes às 10h30, 11h da noite, em busca de construir um Brasil mais justo, solidário, fraterno, onde possamos mais rapidamente erradicar a pobreza absoluta. Quando vocês entram na porta do meu gabinete, vocês podem ver o que se passa aqui dentro, porque a norma minha aqui é sempre transparência total. A emoção positiva na minha vida como senador foi quando o presidente Lula, minha mãe estava presente, pessoas queridas estavam presentes, o professor Filipe Vampares, presentes, ele sancionou a lei que vai instituir a renda básica de cidadania. Também quando foi aprovado o primeiro projeto, em 16 de dezembro de 1991, que instituía um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, eu fiquei muito feliz de alguns instrumentos de política econômica, dentre os quais um programa de renda mínima bem definido e do salário mínimo. Teve momentos como quando da discussão da lei para diminuir a idade da maioridade penal, e para ilustrar que eu avaliava que seriam melhor outros instrumentos para diminuir a criminalidade entre os jovens, cantei O Homem na Estrada, dos Racionais MCs, do Mano Brown. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na Febem. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. A minha verdade foi outra, não dá mais tempo para mais nada. Pá, pá, pá! Trecho... Trecho radiofônico. Homem mulato, aparentando entre 25 e 30 anos, é encontrado morto na estrada do M. Boa Emirim, sem número. Também, quando estava o presidente George Bush para iniciar a intervenção militar, a guerra no Iraque, eu, certo dia, fiz um discurso conclamando o George Bush para não realizar a guerra. E para isso, então, eu primeiro li A Bomba, um poema tão bonito de Carlos Drummond de Andrade, onde ele diz que a bomba, em cada verso, causou tantas barbaridades, tantas destruições e tragédias, até que um dia o homem vai destruir a bomba. A bomba não destruirá a vida. O homem, tenho esperança, liquidará a bomba, diz Carlos Drummond de Andrade. E para concluir, então, eu cantei aquela canção do Bob Dylan, que os povos do mundo saíram às ruas para pedir que acabasse a guerra do Vietnã e depois a guerra do Iraque, o blow in the wind. Não aprenderam os norte-americanos a cantarem com o Bob Dylan? Quantas pessoas precisarão ser mortas até que o homem perceba que é outro caminho? Tem aqui quadro do Bob Dylan também e algumas coisas ruins, acabou não me fazendo bem. uma vez aceitar receber um presente da moça lá do Pânico, que me entrevistou. E daí ela falou, olha aqui, uma roupa de super-homem. Eu falei, bom, obrigado. Ah, mas eu quero que o senhor vista, aqui está o calção. Eu falei, eu não vou vestir aqui agora. Ele falou, não, mas ele insistiu muito e eu acabei colocando. E daí, pelo menos fizeram com muito respeito a mim, não colocaram no ar. Mas aquela foto acabou saindo na primeira página dos jornais e não foi positivo. Eu fui convidado pela USP Leste para dar um curso sobre os instrumentos de política econômica para construirmos uma sociedade civilizada e justa. Acabei de receber uma carta do professor responsável pela Faculdade de Gestão de Políticas Públicas da USP Leste dizendo que há um grande interesse e que possivelmente haja lotação completa num auditório de 140 lugares de estudantes. Eu também fui convidado pela editora Saraiva para escrever um livro sobre o que, quais foram, tudo o que aconteceu ao longo desses 24 anos da minha vida como senador. E eu aceitei de escrever esse livro, vou fazê-lo com todo cuidado. Eu quero transmitir a todos que eu vou continuar lutando por estes ideais e quero ter a colaboração de todos. Transmito a todos os movimentos sociais e a todas, aos sindicatos de trabalhadores, ao movimento da população de rua, aos movimentos das cooperativas de material reciclado e tudo. Podem contar comigo que eu vou continuar tendo diálogo com todos vocês. A luta continua. E aí